Eu vi esse show Esse é o Miami, se garante Eu vi o dia você sempre perto de mim A seu próprio lado, do início ao fim Doando as asas da imaginação Eu tava esperando hoje o pé e o chão Tudo com você pra cá não deu bom Nada mais importa, só tenho um amor Lá no mar e no que me vá Quando quiser só me chamar Onde está você? Preciso de ver Desenvolvendo a dor Como eu te esqueci? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu não busquei Onde está você? Preciso de ver Desenvolvendo a dor Como eu te esqueci? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu não busquei Eu sinto a falta de tua mão Do teu carinho Tua proteção Eu sou menina sem você Eu sou um barco avacar Levado nas outras décimas Preciso de encontrar Onde está você? Preciso de ver Desenvolvendo a dor Como eu te esqueci? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Eu não busquei Senhora! Isso é forração das antigas Comigo, Cláudio Brancoso Ei, você é o sol Agora eu vejo esse chão Bem-vindo, Anaraúcio Queria ter você sempre perto de mim Caçando ao meu lado Do início ao fim Doar a flor Asso da imaginação Contar os velhos As roupas de pés no chão Estou indo com você Com quem não pegou Nada mais importa Você tem uma flor Pular com uma larga Naquele mar Pouco que fizeram Só me chamando Estou a você Preciso de ver Desenvolvendo a dor Como eu te esqueci? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu não busquei Onde está você? Preciso de ver Desenvolvendo a dor Como eu te esqueci? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu não busquei Segura a rainha Clóvis Leandro da menina Pega a rainha No programa livre Cláudia Brancoso E menina Araúcio Marco Xerife Baiano na perfeição Probebe É